Olá, tudo bem? Como estamos? Saudades, já tô melhorzinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês as últimas aquisições de bazar. Na verdade eu acompanhei uma amiga, a gente aproveitou que a gente foi na igreja e deu uma olhada no bazar, né, que a gente acreditava que não tava funcionando mais. Bora conferir? Venham, venham, venham! Então, como eu expliquei para vocês, a gente tá agora com o Bazar Desapegos, né, de Bazar Brechó, eu e uma amiga e mais uma parceira, né, que é o Brechó Capivara, né, então ela foi atrás de algumas coisas, né, mas a gente não sabia que esse bazar tava funcionando, né. A gente foi à igreja, então a gente acreditou que lá não tava funcionando mais. Mas tivemos uns assadinhos bem legal, bem legal mesmo, eu vou mostrar para vocês, né, alguns vão ser minhas aquisições e outros a gente vai desapegar. Então vai estar disponível no Instagram e vai estar disponível também na feirinha que a gente coloca toda quinta-feira. Mas para quem me acompanha por aqui, se tiver interesse em alguma coisa, é só me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá tem muita coisa legal. Peguei essas duas cruzetas, sei lá como é que é o nome disso aqui que dá, né. Na minha terra fala cruzeta. E aí eu peguei essas duas, ela pegou duas também. Então assim, eu acredito que cada peça saiu no valor de dois e pouco, dois e cinquenta, tempo, dois reais, porque foi um lote, né, que a gente arrematou, com várias coisas que a gente arrematou, né. Então teve essa, essas duas partes que eu vou usar também para fazer foto, né. É bem legal, vou usar para no brechá do desapego também, né, para ficar uma coisa bem organizada, bem bonita e como eu preciso também para fazer foto. Ó, peguei esse tênis, né, original, fila, bem bonito, ele calça um 42, né, não deu no boy, tinha pego para o boy, mas não deu. Provavelmente eu vou desapegar dele, né, vou botar ele para desapego. Mas é como eu falei, tá, gente, ele vai precisar de uma curadoria, ele tem alguns sujinhos, mas nada que não dê para deixar ele novo, novíssimo, dá para ver que ele foi pouco usado, tá. É um filo original, ele calça número 42. É um tênis bem bonito, né, original. O outro foi esse aqui, ó, também original, original, né, uma alça original. Ela pegou o cadastro até de um outro sapato que tava lá, ó, tá bem sujinho mesmo, né. Ó, bem legal, tá sem a palmilha também. Ó, sacolinha aqui para vocês, né, peguei essa peça, ó, uma saia, ela tem uns bolsos aqui, marca da Marisa, peguei essa outra, ó, né, uma saia maravilhosa também, peguei, ó, um bode, um bode, ó, e por último, mais ou menos importante, essa blusinha aqui que tá sem etiqueta, o tecido é maravilhoso, mas eu acredito que seja da Renner, né, tirar a etiqueta, ela tem um zíper, ó, é de excelente qualidade. E foram essas peças que eu acabei pegando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, na verdade, como eu falei, é, o consumo consciente é uma das coisas aqui desse canal, né, que a gente frisa bastante. E mais uma vez eu quero agradecer a vocês que estão prejudiando o canal. Eu vou fazer a atualização das peças lavadas, eu vou tentar gravar para vocês, aquelas misturinhas que eu faço, tá bom? Lógico, que eu vou lavar, fazer uma curadoria antes de qualquer desapego. Provavelmente eu fico com mal os tais, as outras peças talvez eu desapego, tá bom? Obrigada a todos por assistirem, compartilhem, comentem, meu beijo, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, e lembrando que eu tô bem melhor, tá, gente? Eu não consigo gravar dois vídeos, eu tô gravando esse agora, mas desde já eu agradeço bastante por todo o carinho de vocês, eu tô um pouquinho inchada, mas mais uma vez, muito obrigada, e desde já agradeço a todos pela preocupação.